É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito A loja tá vendendo bem, de manhã e a tarde toda Elas querem ganhar moral Senta por, senta por, senta por, senta por, senta pros donos da loja Pros vendedor lá da boca, senta pros donos da loja vai Pros vendedor lá da boca, desse meu mano João Gabriel Vai te foder a noite toda vai Senta pros donos da loja, pros vendedor lá da boca Os caras da baixada é foda E na baixada tá o rala, bum bum, bate a noite toda Senta pros donos da loja, pros vendedor lá da boca E aí João Gabriel, os caras da baixada é foda mano Os caras é pica, é liso mesmo pai A loja tá vendendo bem, de manhã e a tarde toda Elas querem ganhar moral Senta por, senta por, senta por, senta por, senta pros donos da loja Pros vendedor lá da boca, senta pros donos da loja vai Pros vendedor lá da boca, desse meu mano João Gabriel Vai te foder a noite toda vai Senta pros donos da loja, pros vendedor lá da boca Os caras da baixada é foda E na baixada tá o rala, bum bum, bate a noite toda Senta pros donos da loja, pros vendedor lá da boca E aí João Gabriel, os caras da baixada é foda mano Os caras é pica, é liso mesmo pai OI LIheres Uh, 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 uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... A CIDADE NO BRASIL